A CBM Brasil realizou uma festa com os brasileiros que foram para a 21ª Macabia da Mundial. A festa da delegação brasileira reuniu todos que vivenciaram a 21ª Macabia da Mundial Israel. Os 15 dias de competições trouxe mais de 90 medalhas da maior delegação do Brasil na história. Foram 600 pessoas que tiveram experiências únicas. Na comemoração no Mitzpebraica, a jogadora Milene Domingues apresentou a noite. Fernando Rosenthal, presidente da CBM Brasil, foi homenageado pelo trabalho que realizou ao longo do mandato e falou dos desafios e realizações da trajetória. Fernando, há dois anos atrás você estava anunciando nesse palco que as Macabia das iam acontecer e foi um desafio. A pandemia atrasou um ano e agora está deixando a presidência. Estela, como foi essa experiência de presidir a CBM Brasil? Estela, foram quatro anos não fáceis. Como você disse, a pandemia, a gente ficou numa indefinição muito grande com relação às Macabias de Israel. Eu já era presidente do México. Mas a gente chega hoje, como você disse, a esse momento já após Macabias, finalizado, onde eu estou entregando o meu cargo com um dever cumprido, mas eu espero ter conseguido concretizar e fazer o melhor possível dentro dos sonhos das pessoas que querem realizar e querem frequentar a Macabia. Qual é o seu momento mais marcante desse período todo? Acho que o momento mais marcante de alguém que é presidente, vamos dizer que é presidente da CBM, é o Shabat no Muro das Lamentações em Israel. É uma coisa, assim, muito emocionante, que é fora do programa. Vocês puderam ver aqui na Shalom Brasil, no programa, na edição feita por você mesma, o que é o Shabat no Muro das Lamentações. É uma programação que é fora do programa da Macabia Mundial. Ela é feita por nós, muito difícil, porque a gente locomove 600 pessoas para o Muro, faz um Shabat, faz um jantar lá. Sem dúvida nenhuma, esse é o momento mais importante de toda essa trajetória. Ju, companheira do Fernando, passando por todos esses eventos, Macabias, agora ele deixando a presidência. Como que foi ver ele batalhando todos os dias por isso? Olha, eu acompanhei o Fernando muito de perto, vocês que estavam lá no Israel, fizeram toda a cobertura, viram. E eu tenho muito orgulho dele, porque ele faz de coração, se dedica de corpo e alma, vê tudo nos mínimos detalhes, se envolve pessoalmente. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa sensação de dever cumprido, acho que fica uma torzinha de estar largando a CBM, que ele tanto gosta e tem o maior carinho. Milene, como que foi participar das Macabias, ver todo esse resultado? Vai para a próxima, ano que vem, Panamericana? Olha, foi espetacular, uma experiência, mesmo eu sendo atleta, ex-atleta, profissional, mas o sentimento de atleta, eu acho que isso a gente sempre leva, independente da idade, independente se você está jogando ou não. E viver a Macabias foi uma experiência, além de me sentir atleta, estar com a galera, as amizades, próprio Jerusalém, conhecer lugares espetaculares. Então, o ambiente de Macabias é muito legal. Para as próximas, eu acho que o joelho ainda aguenta. Mas a próxima Israel, Macabias, eu acho que fica um pouco difícil. Daqui três anos, eu sei que pelo menos são três anos, não vai ser quatro, mas o jeito que a gente correu lá atrás das novinhas ficou um pouco complicado. Mas trouxemos o bronze, bora! Mas eu acho que para o ano que vem, vou me preparar para isso. Foi anunciado também o novo presidente que vai suceder Fernando Rosenthal no cargo da CBM Brasil. Davi Bobrov é esportista e atleta das Macabias. E além de ser presidente, você vai disputar algum esporte também? Sem dúvida. Uma das... A única exigência que eu tinha para aceitar a presidência é que eu não ia deixar de lado o meu esporte. Então, com certeza, na Argentina e em Israel, vou estar participando do basquete, que é parte. Vamos levar as duas coisas juntas. Já está ansioso para chegar logo às Macabias? Ah, eu estou. Não só como presidente da CBM, mas como atleta também, que eu participo do basquete. É um evento incrível, né? Não tem como não estar ansioso. Aquela convivência judaica com gente nova, de vários países, novos amigos. Conhecer um monte de gente, até do Brasil, que eu não conhecia. Então, tipo, é uma sensação única. É incrível. Foi nomeado também a nova diretoria que vai acompanhar Davi Bobrov nesse novo desafio. Sérgio, entrando como diretor executivo, qual é a sua expectativa? Você que é atleta, participa, estava lá todos os dias acompanhando. Qual a expectativa para essas Macabias daqui um ano em Buenos Aires, na Argentina e no Mundial? Bom, primeiro, assim, é uma honra estar assumindo esse cargo, que não deve ser fácil. A pouca experiência que eu tive junto com o Flore, que foi, está aí há 12 anos, carregando essa bandeira. Vamos tentar, pelo menos, fazer igual. Vamos tentar melhorar um pouquinho. Foi de grande aprendizagem. Acho que Macabia é isso, é continuidade judaica através do esporte. É o que está no sangue. É isso. A Macabia é sempre a última e a melhor. E não escapou da regra. Foi maravilhoso. Teve até o presidente dos Estados Unidos e da América lá. Então, foi tudo isso. Mas o que eu quero ressaltar é a renovação na diretoria dessa comunidade. Estava precisando. E graças ao AVE Gelber, foi o primeiro que começou a desenvolver isso tudo. Eu não devo nada. Ele não me deve nada, eu não devo nada para ele. Mas foi a salvação da comunidade. O clube ficou mais dinâmico. A Hebraica se comportou. A delegação brasileira foi magnífica. Não vou discutir medalha ou não medalha, mas o comportamento foi tudo maravilhoso. E é o que a gente espera dessas novas gerações que vêm. E AVE, como que foi essas Macabias, ver todo esse resultado, tantas medalhas para o Brasil esse ano? Fui muito emocionado de ver uma noite assim aqui, somando todo o trabalho que foi feito na Macabia. E eu só vou falar uma coisa. Aqui é inspiração. O Jacão, como falou, ele não me deve e eu não devo a ele. Mas é uma inspiração. É uma coisa que passa de geração em geração. A renovação, ela vem. Ela vem porque todos se espelham naqueles que eles vêm, que fazem um bom trabalho. E a gente se espelhou no Jacão, no Marcos, em todos que vieram antes da gente, Samy. Teve uma geração inteira que dedicou a vida para o Macabia. Mais de seis Macabias, isso multiplicando por quatro. Não vou fazer conta agora. Mas qual que é a dimensão de passar por tantas, mais um ano, mais um ano finalizando as Macabias? Bom, eu confesso que para mim sempre é uma emoção e muita memória. Eu, apesar que eu costumo dizer que é melhor viver com mais sonhos que memória. Esta última gestão, uma gestão que o Fernando liderou com muito conhecimento, sabedoria. E, enfim, o Dório que foi como profissional liderando também. Portanto, estamos juntos. Desejo também ao Davi, que está assumindo uma gestão profícua. E quem, como eu, desde o nascimento, estamos num movimento eterno. Será para sempre. O casal Dório Feldman e Helena Isler foram homenageados pelo trabalho de mais de dez anos nas Macabias e na CBM Brasil, que está se encerrando nessa temporada. Helena, você atuou muito nos bastidores das Macabias, de manhã até de madrugada. Como que foi para você essa experiência e última que vocês vão abandonar as Macabias? A gente se dedica, realmente, a gente se dedica intensivamente. A gente trabalha muito, mas a gente adora o que a gente faz. A gente quer ver funcionar, a gente quer ver tudo acontecer. E, quando acontece, a gente se realiza. Então, a gente trabalha muito, dá muito sangue, se preocupa muito de alguma coisa não dar certo. Mas, é uma satisfação de ver o trabalho realizado. E essas todas as medalhas que vieram, um recorde também de atletas indo para Israel, não vai sentir saudade de tudo isso? Eu vou sentir saudade do trabalho. A gente trabalha muito, se dedica, toma muito tempo, mas foi de coração. Tudo que a gente fez foi para todo mundo se divertir. A gente nunca teve filho que jogou Macabias, parente. Então, a gente trabalhou porque a gente gosta mesmo da Macabia, tá? E obrigado por tudo. Na festa, os atletas se divertiram com o reencontro. Teve show de mágica e câmera 360. Os fisioterapeutas receberam uma homenagem em nome de toda a equipe técnica e atletas das Macabias. Muitos prêmios foram sorteados, inclusive uma passagem para Israel. Todos falaram como a 21ª Macabia de Israel foi importante em vários aspectos. Dá muita saudade. A Macabia foi especial esse ano, né? Eu tive aquele evento que foi muito legal. E agora essa premiação, que na verdade não é minha, é do meu irmão, que ele precisou ir embora, deixou o número comigo. E ganhou a passagem. Mas acho que eu vou negociar com ele, né? Porque já que eu fiquei... A sorte foi sua. É, verdade, né? Como que foi a participação do judô nas Macabias? A participação do judô foi maravilhosa, né? Nós tivemos um atleta que já tinha ido... Essa foi a oitava Macabia dele. E ele conquistou o ouro. Foi o primeiro ouro que ele conquistou. E também junto com ele, ele teve o filho participando na Macabia da Júnior. E o filho foi medalha de prata por equipe. Nós conquistamos por equipe a medalha de prata. Logo após a Macabia da, me chamaram para uma entrevista numa escola religiosa, para saber como era nadar com a roupa. E eu expliquei que é muito peso, que eu não ia lá pelo tempo, mas só pelo meu amor à natação e melhorar meu tempo. E com isso eu acabei inspirando muita gente que realmente eu não esperava isso. Eu fui por amor, para nadar e para superar o meu tempo. Você também nadou, ganhou medalhas. Como que foi? Faz um balanço sobre essas Macabias desse ano. Olha, a natação para a gente é uma curtição, né? A gente trabalha muito, mas tem um retorno muito grande. A felicidade das pessoas que estão ao nosso redor é o maior presente que a gente pode ter. Então a gente curtiu muito, gente. Qual foi a melhor parte da Macabia da para você? A Macabia da é bom em tudo. A abertura, o encerramento, mas com certeza, quando a gente está na piscina, aí a gente se realiza, né? Principalmente vendo as crianças atingirem os seus objetivos. Isso eu acho que é o mais prazeroso.